Bom, a Bel foi perguntada obviamente sobre reforços, inclusive vocês podem acompanhar o outro vídeo que eu coloquei aqui, que eu postei já, que ele fala muito sobre reforços internos, né? Eu não sei se isso dá a esperança dele realmente, que ele sabe que ele consegue recuperar os caras, mas ao mesmo tempo talvez ele mesmo já esteja conformado que não vai vir ninguém, né? Não sei exatamente o que significa, mas nesse vídeo aqui ele fala sobre como tem lidado, como tem tratado os jogadores com as propostas pra sair fora, né? Porque essa semana teve... Caralho, assustei. Essa semana aqui teve proposta pro Gomes, pro Luan, e ele fala de outros aí que a gente nem sabia, né? Então vamos ver o que ele falou aí e como tem lidado com isso daí, né? Como o Palmeiras e como ele tem trabalhado com jogadores que tem propostas absurdas, né? Um dinheirinho aí bom e mesmo assim permanece. Vamos ver o que ele falou aí, bora. Boa noite, você falando sobre essa situação dos reforços internos, né? Recuperar os jogadores, acabou de revelar que o Zé Rafael também foi um cara que teve proposta. Recentemente a gente ouviu, né? Até uma entrevista da mãe do Gustavo Gomes falando sobre uma possibilidade dele ter saído. E você já falou também em entrevistas coletivas que gosta de conversar com os meninos da base quando eles estão chegando no profissional com relação à educação financeira, pra ajudar também eles. Como hoje o Abel Ferreira também conversa com esses jogadores mais experientes, que recebe algumas ofertas, que tem um monte de zero nessa oferta, que pode mudar uma realidade. Como é que, além da direção que breca essas saídas, o treinador também conversa pra cabeça ficar no Palmeiras? O que os jogadores tiveram, o treinador também esteve. Nós, quando assinamos um contrato, temos obrigações. Se chegarem aqui e tu quiseres sair, e se eu quiseres sair, há uma coisa muito fácil. Tem que pagar a cláusula. Tem que pagar a cláusula. Se o clube entender que a oferta é baixa, e é baixa pra esses dois jogadores, tem muita qualidade agora se chegar aqui a um clube e pagar a cláusula do Luan, ou pagar a cláusula do Gomes, ou pagar a cláusula do Zé Rafael, ou pagar a cláusula do Rony, ou pagar a cláusula do Vanderlaa, ou pagar a cláusula do Pique Ares, ou pagar a cláusula do treinador, ou pagar a cláusula do Zé Rafael. Todos os jogadores que eu estou a dizer, tivemos ofertas por esses jogadores. Portanto, vamos, como te disse, focarmos naquilo que nós controlamos. Eu entendo, são muitos zeros, de facto, são muitos zeros. Eu já ganhei alguns quando era jogador, os suficientes. Ganho mais um bocadinho agora, mas não é isso que eu me movo. Eu me movo como... Ganho mais um bocadinho. Imagina-se um bocadinho agora que ele ganha. Meu Deus do céu. Convicção. Me movo por aquilo que eu acredito. E como te disse anteriormente, quanto eu acreditar neste projeto, porque sei, quando me contrataram, qual era o projeto que tinha. Acredito, se calhar, se naquela altura o Palmeiras estivesse a nadar de dinheiro, se calhar não era eu que vinha, não é? Porque houve outros treinadores que recusaram vir para aqui, não é? Um deles está num grande clube brasileiro, que já o disse publicamente, não é? E outro disse que sim, depois disse que não, não é? E não quis vir. E depois houve lá um que estava na Grécia, uma ilha absurda, uma água espetacular, não é? Numa piscina, peixe espetacular, e deu-lhe na cabeça de vir correr riscos. Quem falou de riscos foi você. Esse foi o maior risco que eu corri na minha vida, que é ficar sem a minha mulher, que esse é um risco que eu não posso perder. Boa noite. É, então, ele relembrou aí a fala do Sampaoli, né? Eu trouxe, inclusive, esses dias a fala dele, que quando o Palmeiras estava para quase acertar, ele viu que não dava para o Palmeiras competir com o Flamengo em relação à contratação, ao mercado e tudo mais. Sobre mercado e contratação ele estava certo, mas não impediu o Palmeiras de competir com o Flamengo, porque de lá para cá a gente ganhou a Libertadores e a Supercopa em cima dos caras, mais um brasileirão, né? O Flamengo também ganhou seus títulos. Mas o Paulo, a grande diferença aí do projeto esportivo que o Palmeiras tem mantido, o mesmo técnico, a mesma comissão e tudo mais, o Flamengo investe mais em grandes nomes, troca de técnico direto, então tem algumas diferenças aí. Tem, inclusive, o vídeo do Bruno Formiga sobre isso, né? A diferença dos projetos esportivos. O Flamengo com dinheiro pra caramba, né? Só que, às vezes, meio irresponsável, especialmente nesse lance de ficar trocando de técnico. Então, ele citou o Sampaoli Mas, né? A cerne desse vídeo aqui era ele falando sobre o tanto de cara que teve aí propostas. O próprio Zé Rafael a gente não tinha ouvido falar. O Pequenez, tava uma conversa do Leeds, talvez seja isso que ele falou. Falou o Wanderlã, falou do Rony, né? Os que a gente já sabia, Luan, Gomes. Enfim, cara, muita gente, obviamente, que é normal quando o time não tá bem agora, né? Mas é um time que vem conquistando tudo aí. Então, é óbvio que terão propostas e isso também faz parte do projeto esportivo. Já que não vai chegar ninguém, ou se chegar vai ser no máximo um, pelo menos, mantém a base aí, a espinha dorsal, né? Que isso é uma das coisas essenciais, ao meu ver. Porque, tudo bem, você não tem camisa 5 hoje, mas você tem o Zé Rafael trabalhando bem ali, né? Você tem o Fabinho, aí, às vezes, o menino e o Rios ali também trabalham ali. Então, você consegue ir se virando, como eu falei, com duas competições você até se vira. A gente tava com três, aí é demais, aí ia dar ruim mesmo. Mas, com duas competições você acaba se virando. Mas, seria legal, cara. Pelo menos o Aníbal Morena aí, se o Palmeiras fizesse um esforço também no... O negócio de fazer loucura é foda, né? Porque também a gente dá a impressão que qualquer valorzinha a mais, aí o Palmeiras também vai falir. Não é assim também, né? Tem que tirar o escorpião do bolso um pouquinho mais. Eu tenho certeza que o jogador no nível dele, se chegar, ele já... Como aconteceu com o Arthur, aconteceu com o Rios, você ganha com os outros também, tá ligado? Você ganha no crescimento dos outros, na disputa pela vaga e tudo mais. Às vezes o cara faz mais de uma posição. A gente trouxe aqui uma análise sobre o Aníbal Morena, ele já fez até o camisa 10 já, apesar de ser volante, assim. Já fez meio campo, já fez meio atacante. Então, você ganha em muito quando você traz um cara de nível, né? Um cara, como a gente sempre fala, de chegar, vestir a camisa e jogar. Porque daí esse cara vai enriquecer tanto a questão dele, quando ele estiver em campo, quanto os outros jogadores, mano. Então, apesar dele estar falando isso, batendo nessa tecla, na coletiva, sobre os reforços internos, é importante ver alguém também. Mas os caras que ficam aí também, né? Tem o trabalho aí de ficar, de se manter mesmo com boas propostas, isso é bom. Então, assim, não que os caras vão ficar ganhando um salário mínimo. A gente sabe que os caras ganham dinheiro pra caramba, né? É que, assim, é discrepante. A gente viu alguns números aí do Gomes, que parece que foi a proposta, a gente não sabe. Mas eu vi o do Roger Guedes, por exemplo. O Roger Guedes ganhou um milhão, acho, no Corinthians. E tinha uma proposta de 10 milhões por mês, tá ligado? Então, por mais que você ganhe dinheiro pra caralho, você vai ganhar nove vezes mais do que você já ganha, tá ligado? Dez vezes mais do que você já ganha, né? Em algumas situações aí. Então, é um bagulho tentador, imagino. Deve ser tentador pra caramba, por mais que você já tenha ganho dinheiro. Porque você sabe que um ano que você fica numa parada dessa, você tá feito pro resto da vida. Mas, né? Também tem o trabalho aí do técnico de motivar os caras a ficarem pensando também na carreira esportiva também. Pensando em marcar o nome no clube cada vez mais. Beleza? Comenta aí. Se inscreve no canal. Tem mais cortes aí da... Tem o corte da Indireta pra Lívia. Se fosse você assistir, que tá muito bom. Tem o vídeo aí da reação da torcida também, né? Os comentários da torcida, depois da vitória. E a gente vai trazendo aí, vai atualizando vocês. Beleza? Se inscreve aí no canal. Tamo junto.